Expressões de desigualdade O autor discute a pluralidade de orientação sexual pelo viés da sexualidade, repressão e o desejo, iniciando a análise citando o primeiro volume da História da Sexualidade, de Michel Foucault. Chamadas de teorias do desejo, essas ideias se opõem aos outros pensamentos da época e sugerem que a sexualidade moderna foi objeto de repressão nas sociedades burguesas, após um período de razoável liberalidade. O autor fala também que temas como etnia, gênero e sexualidade são demandas do mundo contemporâneo que não podem ser negligenciadas pelo cientista social.